A palavra de memórias A palavra de memórias E me chamando Por onde for Você nem sequer se lembra E ouve a voz Desses sofredores Quem for A palavra de memórias Só um pouquinho Do seu amor Meu primeiro amor Tal se troca a voz Só azuis Nesse peito Meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Devejado o chur E logo por Eu Nessa Suração Sentei a alegria O dia e o dia Sabe antes de sair São Ouro Ouro E dos olhos É porque eu dei Certo Eu Não Verei Música Saudade, amada, a luz impede um grande amor Na estrada com a vida eu vou chorando a minha dor Igual uma boroneta, vagando o brilho que sofre a flor Música Você nem sequer se lembra de ouvir a voz que sofreu Vem fora do seu carinho, só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Não se forma a dor, só a luz deixou desse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabroçou e logo morreu E na sua infância Sem ter alegria, humilharia, só desistar Tão tanto de dor Que nos olhos cai É porque eu nem sei Que eu canto a ver É porque eu não sei É porque eu não sei É porque eu não sei Que eu não sei Que eu não sei